Essa é a história do nosso Capitão Bigodudo, John Bryce. John faz parte da Brable 6, é um franco-atirador das Forças Especiais Britânicas e o principal protagonista da franquia Modern Warfare de Call of Duty. Nosso capítulo usa roupas camufladas, às vezes um chapéuzinho de turistas, mas só ele tem um bigode sinistro que nem o barbeiro do seu bairro consegue fazer. Missões antes de 1996 são desconhecidas, mas nesse ano, 15 anos antes do evento de COD-4, Price era tenente e serviu como atirador do Regimento SAS, sob o comando do Capitão Macmillan. John foi enviado a Pripyat, cidade da Ucrânia, onde ambos tinham a missão de eliminar o maior traficante de armas do mundo, Irman Zakhaev. Aqui, Price, com um rifle .50, deferiu um tiro contra o traficante. Apesar das condições climáticas atrapalharem um tiro limpo, Price o acerta, acreditando que haviam eliminado Zakhaev. Após teoricamente cumprirem seus objetivos, John e Macmillan são cercados pelo exército da facção, e após uma tentativa de fuga, um helicóptero cai sob as pernas de Macmillan, o deixando-o aleijado. Price consegue escapar com seu capitão até o ponto de extração, para aqui se iniciar o começo de uma luta contra os ultranacionalistas. Após Price conhecer Soap e Gas, Price começa sua luta contra o terrorismo, onde participam da invasão de um cargueiro no Estreito de Bereng, e o resgate de Nikolai na Rússia. Missões que são essenciais para que Price intercepte as informações corretas, e levar a sua equipe até Azerbaijão para capturar o baderneiro Khaled Al Saad. Sim, o cara que fez isso daqui. Após chegar no esconderijo, Price descobre que Al Saad é apenas uma marionete, e tomado pelo ódio após saber que Zakhaef ainda está vivo 15 anos depois, dá um tiro a queimar roupa na cabeça de Al Saad. Nesse ponto da história, Price já puxou todas as informações sobre o traficante de armas, e descobre que Zakhaef tem um filho, que se chama Vitor. Após identificarem sua localização, toda a Saad vai para uma vila abandonada russa, e realiza um cerco para conter Vitor. Quando o filho de Zakhaef percebe que não vai acabar bem, ele começa uma fuga, terminando em um prédio de 5 andares. Price precisa do meliante vivo, e ordena que Soap não o mate, mas a missão falha. Depois de uma perseguição alucinante, Vitor comete um suicídio, antes que Soap tivesse qualquer reação. Zakhaef, enfurecido com a morte do filho, ameaça Price e todos os Estados Unidos, dizendo que lançaria mísseis nucleares por toda a parte. Aqui se inicia uma missão de filtração, onde Saad é designada a conseguir o código para desativar esses mísseis. Após conseguirem o feito, Soap, Gas e Griggs e Price são perseguidos por caminhões e um helicóptero. Quando tudo parecia que conseguiriam escapar, a ponte é destruída, e um caminhão em tanque explode, ferindo gravemente a todos. Griggs e Gas são mortos, mas Price consegue deslizar sua pistola até Soap, que mata Zakhaef e seus capangas distraídos. Mas mesmo com todo o esforço de Price e os outros, os ultranacionalistas conseguem resistir à perda de Zakhaef, e continuaram com o poder da Rússia em 2016. Algum tempo depois de recuperarem seus ferimentos, Price e Soap são transferidos para uma tal de Força-Tarefa-141. Você conhece? Agora o inimigo é outro, Vladimir Makarov, o líder terrorista dos ultranacionalistas. Agora com seu esquadrão novamente completo, Price conduz Soap, Simon Ghost Relay e Gary Roach em sua missão chamada Kingfish. Operação que traria informações sobre Makarov e seu exército, porém o ataque deu errado, e a Task Force foi dominada por dezenas de terroristas. Após um tiroteio insano, toda a equipe consegue escapar, menos o nosso Capitão Price, que garantiu a fuga de todos, cobrindo todo esse tiroteio. Esse sequestro lhe deu o nome famoso de Prisioneiro 627, onde ficou preso durante três anos em um Gulag russo. Após descobrir que Price estava preso nesse local, toda a Task Force foi direcionada para recuperá-lo. Price, que já estava atormentado após anos de tortura no Gulag, quase no Cateia Roach, e aponta uma K-47 bem na ponta do nariz do soldado. Soap reconhece Price, pede calma, e devolve a pistola que matou o Slakayev anos atrás, lhe dando as boas-vindas à Força-Tarefa 141, com a famosa frase Isso lhe pertence, senhor. Price, irritado com a situação que lhe deixou preso durante três anos, começa a nova caçada por Makarov, onde uma missão na fronteira da Geórgia para capturar informações de guerra, e perde dois dos seus melhores soldados, ao descobrir que Shepard era o inimigo da vez. Esse velho maldito mata os soldados da Task Force sangue-frio, pelo simples fato que queria toda a fama de guerra para ele. Adeus, Gulch. Adeus, Roach. Quer saber mais sobre a história de Gulch? Clica no card que está em cima. Ah, não esquece de se inscrever e deixar o like para não perder mais histórias como essa. Com sede de vingança, Price entra em contato com Makarov, e pede informações sobre Shepard, com a seguinte frase, O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O diálogo daqui para frente é tão macabro, que Makarov responde, Te vejo no inferno. E Price, com sua última frase, diz, Estou ansioso por isso. Dê meus cumprimentos a Zakaiev, se você chegar lá primeiro. Em uma missão furtiva no Hotel Bravo, a Task Force luta contra a Shadow Company, e sua infiltração era fatal, até que Shepard se irrita e começa uma autodestruição de toda a base. Soap e Price conseguem escapar, onde uma perseguição eletrizante atrai de Shepard sobre uma lancha. Após alguns minutos de perseguição, a lancha de Price e Soap caem em uma cachoeira. Eles se separam, e Soap tenta uma evasiva contra Shepard. Mas o que o pequeno gafanhoto não esperava, era que o velho estava bem atento, e sentou a porrada no sabão. Esfaqueado e atordoado no chão, Soap começa a rezar, enquanto Shepard dá início ao somonólogo de vilão. Mas como todo bom anjo da guarda, Price aparece e evita o pior, mas também acaba espancado pelo velhote. Soap praticamente murdo no chão, arranca a faca de sua barriga, mira e acerta bem no olho de Shepard, salvando a vida de Price. Dois meses após o acontecido, Price vai até Serra Leoa, na Somália, atrás de Makarov. Sua equipe era formada por Soap e Uri, mas sem muito sucesso para encontrar o traficante, a Task Force consegue interceptar e interrogar o Borrabo, o capitão de guerra. Informações que o levaram até Volk, fabricante de bombas de Makarov. Após informações adquiridas em Serra Leoa, a Task Force se dirige até Praga, na República Tcheca, local onde, teoricamente, estaria Makarov. Com a ajuda da resistência de Praga, Price se filtrou no local, enquanto Soap e Uri davam cobertura com rifles de precisão. Mas Makarov já sabia de tudo, e detonou bombas plantadas por toda a parte. Price percebeu o perigo e corre até os seus companheiros, até encontrar Soap sangrando muito. Uri continua na cobertura, enquanto Price grita por um médico, mas ali terminaria a saga de mais um herói da Task Force 141. Price sabendo que a missão tinha dado errado por ter um informante perto o suficiente para atraí-lo, só que Uri até o mesmo confessar toda a sua relação com o terrorismo. Mas se convenceu do remorso dele, percebendo que a culpa mesmo era do seu fracasso, ao não conseguir matar Zakaiev na missão no passado. Uri dá a Price toda a informação sobre a localização da sede terrorista de Makarov em Praga, e decidem realizar uma infiltração na fortaleza. Lá eles descobrem que os homens de Makarov sequestraram a filha do presidente russo, e que os terroristas a mantinham numa base da Sibéria. Nesse ponto da história, Price junto com Team Metal fazem o resgate perfeito da filha do presidente, mas a mina em que a base estava acaba desmoronando, matando toda a sua equipe e deixando gravemente ferido Uri durante a fuga. Enquanto escoltava Boris e sua filha de volta a Moscou, Price o informou sobre a situação e o verdadeiro cérebro por trás do massacre. Com Uri, com testemunha principal desse incidente, eles ganhavam um novo aliado para a Task Force 141. Agora podendo realizar uma busca aberta graças ao seu novo aliado presidente, que os concedeu esse abal, Price retoma sua confiança em Uri para um bem maior, capturar Makarov. Price já não tem nenhuma expressão facial depois de tantas perdas de guerra. Simplesmente agora ele é praticamente um lobo solitário. sobrando apenas Uri, um cara que já teve problemas no passado e que ainda pode ser um problema. Mas após meses de coleta de informações sobre Makarov, enfim, parece que agora eles acertaram. Price, Uri e Nikolai lançam um ataque em direção ao hotel em que os terroristas se encontram. Sabendo da dificuldade que era invadir um hotel daquele tamanho, eles decidem realizar a missão munidos com Ubernauts, ideia que foi genial. Devido à artilharia pesada que enfrentariam, como um helicóptero cheio de metralhadoras. Helicóptero que após ser destruído, colide com o elevador que estava, causando um incêndio e forçando-os a continuar sem a armadura. O problema é que outro helicóptero com armamento pesado apareceria e acertaria vários mísseis explosivos no andar em que estava, fazendo com que tudo desabasse. Price fica suspenso e quase cai vários andares. E ao subir, descobre que Uri foi penetrado por um ferro bem na barriga. Uri, que já não tinha esperança de viver, clama para que Price o esqueça e não deixe Makarov escapar mais uma vez. Price, com todas as forças que restam, movido pelo ódio e vingança, corre em direção ao helicóptero de Makarov e salta, começando uma briga aérea de tirar o fúlico. Que mata os pilotos e tenta impedir que o helicóptero caísse, mas choca com o teto do prédio. Makarov sobrevive ao impacto junto com Price e pega a pistola do nosso capitão. Parece que não teríamos um final feliz nesse momento, até que Moribundo e Uri aparecem e acertam dois tiros no terrorista. Mas Makarov revida e mata Uri com vários tiros no peito. Nessa hora, com mais nada a perder, Price fica furioso e quebra Makarov na porrada. Enrola seu pescoço em uma corda de aço e nos dá a morte mais brutal dos finais de Call of Duty. Ainda não, 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 não. Ah! Missão cumprida, Capitão Price acende um bom charuto para apreciar o momento. Aliviado, nosso eterno Capitão descansa. Depois de matar o Makarov, Price pediu para você deixar o like e se inscrever para não perder nenhuma história como essa. Um forte abraço e tchau, tchau!